Preste atenção no layout deste aplicativo. Como organizar este componente utilizando o SGS? Na parte adentro do Delve existe um pequeno projeto denominado FaceFacts. Decidi portar este aplicativo para a plataforma web. Utilizei o Slent Harper 2.1. Espero que gostem e aguardem feedback. O servidor de aplicação já está rodando aqui. Está utilizando a porta 8089. Esperando requests do cliente. Será necessário configurar um webservice. Aqui o Apache já está acertado na porta 3571. Uma vez que o Slent Harper não aceita o protocolo file para fazer preview do projeto. Aceita somente o HTTP. Antes de começar devemos configurar o webservice Apache e apontar o SENS Arctet para o servidor para fazer o preview. Quando você fala o projeto pela primeira vez, o arquiteto cria uma pasta para o projeto. Tchau. 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 Tchau into Asas. Tchau. 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 Aqui com o Sancha Access aberto, assim como o Projeto Peixe, pode ser vista a estrutura, o layout do projeto, que engloba basicamente, em linhas gerais, o container Avô, dentro do container Avô, o container Pai, e dentro do Pai, os componentes Filhos. Já inseri aqui o componente Window, que pode ser encontrado na aba Containers, fiz um drag and drop, coloquei aqui na área, e também já inseri o componente FormPanel, o componente Pai, dentro do componente Window. Aqui dentro do MyForm, os componentes estão organizados dentro de um FormPanel, como foi dito, onde serão renderizados os elementos, imagem, o memo, o campo memo, o corpo da tabela, HTML e os botões de integração. Link, ou seja, dentro do MyForm, eu inseri um container, primeiramente, que vai renderizar as imagens dos peixes, e o campo memo dos peixes. Central, um panel, onde vai renderizar a tabela, e embaixo, o outro panel, onde serão renderizados os botões de navegação. Eu gostaria de renderizar as imagens dos peixes, dinamicamente, em room time, em tempo de execução, dentro do container panel. Como fazer isso? Olha, estaticamente, você poderia inserir a tab, HTML, na propriedade, HTML de panel, mas isso iria gerar HTML de estático, eu gostaria de dinâmico. Então, para renderizar as imagens, em tempo de execução, dinamicamente, dentro do container panel, eu descobri um jeito legal para fazer isso em function. Procurei pelo componente, component, depois dei um drag and drop para dentro do panel. Depois, setei a propriedade autoel, informei entre as chaves, os atributos que eu gostaria, o elemento, no caso, eu gostaria da imagem, né? E este elemento autoel, ele faz uma espécie chamada implícita. Ele, ele emula, emula, um pacote, um elemento, DOM, né? Para um componente. É o que eu gostaria de fazer. A partir do momento que eu vou navegando, ele vai renderizando a imagem dinâmica. Como a imagem vai ser renderizada em tempo de execução, eu preciso colocar um textil, uma borda nessa imagem. Poderia colocar um ss, um arquivo em separado, mas eu vou embutir aqui as tags, né, ss no atributo style do componente imagem. Vou salvar o projeto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir um fio de display. Nesse fio de display, na aba form, eu vou inserir uma tabela HTML5. Eu já tenho um template pronto, eu vou simplesmente inserir dentro do display field. Eu vou embutir o HTML diretamente lá dentro. Vou jogar aqui um PL10. Aqui dentro do field label, tá vendo? Eu vou copiar essa parte da HTML5, essas tags. Eu vou colocar dentro do field label. Eu vou selecionar. Copiar e eu vou colar lá dentro. Ele vai renderizar o sim que a arquitetura vai renderizar na hora, gente. É muito legal. Feed label, né. Eu faço o mouse. Essa tabela é renderizada. Vou colocar aqui um label align à direita, alinhar à direita. Alinho à direita. Vou colocar uma propriedade HTML em code, eu vou feitar ela, para true. Vou colocar aqui um modelo ou... ... E aí Agora eu vou fazer o seguinte Já coloquei Agora eu vou Já coloquei dois botões Do panel O panel de baixo Eu já coloquei o botão up E o down Eu gostaria de colocar o ícone Desos botões Tirar o texto e colocar o ícone Então eu vou se relacionar Primeiro eu vou ter que inserir o recurso Vou inserir o recurso Button CSS Né Na aba Ressource eu vou raçar um Ressource CSS Vou selecionar o button E se Na propriedade Icon Icon Selece Vou inserir Então Digitar o app Que eu já tenho Apontado no button Aí Aparecia o ícone Do app Agora eu vou Colocar o ícone CLS Down E vai aparecer o ícone Down Toda vez que eu clicar nesse registro Ele vai mudar de registro Eu vou dar um refresh Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar a application E vou inserir um A função Launch Ao renderizar Ele vai chamar as funções Fetch Connection Para chamar o meu web service E vai chamar o menu Refresh Fetch Assim como quando eu for generalizar o window A função Launch É chamada Primeiramente Já inseri os botões Agora eu preciso Colar Colocar Eventos A esses botões Eu vou selecionar o botão app Na realidade os botões eu inverti Mas não importa não O evento Binding Vou selecionar o evento click E eu vou chamar o método Down É Vou chamar o método down Vou fazer a mesma coisa para o botão app E vou selecionar o botão app No evento binding Vou selecionar o evento click E no evento click Eu vou chamar o evento App App Toda vez que eu clicar no botão Ele vai selecionar o próximo peixe No outro botão ele vai chamar o peixe anterior É isso aí que vai chamar Esses eventos vai servir para isso Agora a parte mais pesada Eu vou inserir aqui um arquivo javascript E agora nós vamos precisar de conhecimento Conhecimento puro Assemble para o web Meu Deus Vocês lembram desses códigos né Na década de 80 A função da aula Não é Não é a melhor prática A melhor prática de programação não Já que Já que No No Metodologia MVC O Controla e controla Os views Aqui eu estou chamando o view Um arquivo externo Isso não é interessante não Não é das melhores práticas Mas Para ser exemplo Tá bom Aqui então Eu vou Já vou chamar o preview do projeto E vai renderizar no No Firefox E aqui Eu clico no botão Next App E vai chamando os próximos Renderizando Chama o meu web service E eu volto Agora eu vou Vou renderizar isso agora No Chrome Para ver como é que fica Legal Mesma coisa Próximo Próximo registro A rapidez Gente Muito legal Eu volto Next Muito rápido No Chrome Praticamente É igual No Firefox Agora na Internet Explorer Eu não testei não O HTML5 Como é que renderiza rápido Lindo Negócio interessante A renderização do Sencha Ele renderiza Tudo que você faz Dentro do Sencha Ele monta tudo direitinho Olha você vê Deu 192 linhas Esse layout Do aplicativo Muito legal Então Falou Velho Falou 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 Falou